E falei tropinha, como vocês estão? Vocês estão de boa, velho? Mano, hoje eu tava olhando aqui no canal e eu vi aquele tutorial que eu postei no canal bem antigo Eu vi os caras falando que tava pedindo ok, não tava? Aí eu fui ver lá e tava realmente pedindo ok Aí tem uns caras falando aqui, cadê? Ó, o meu tá pedindo ok Cadê? Cadê? Tinha outros caras falando aqui embaixo também O meu tá pedindo ok Cadê? Ó Eu peguei e falei com ele Eu achei mais caras pedindo ok aqui, ó Tava falando que não tava funcionando porque tava pedindo ok Aqui, ó Eu perdi escrito o negócio, eu quero dar o conselho que tava pedindo ok Aqui aparece ok na... tá aparecendo ok Beleza, é bem antigo esse tutorial Eu fui pesquisar lá no fórum e achei, consegui achar as keys dos aplicativos E os que tá naquele vídeo lá, vocês podem baixar Se eu for de 32 bits, você pode baixar aquilo lá de 32 bits Que as keys vai funcionar normal, beleza? Eu vou deixar na descrição isso aqui atualizado Vocês vão pegar e extrair ele Aí vai vir igual o outro lá antigo, assim, tudo certinho né Com o celular desplugado do PC Vocês já ativam lá a depuração USB Vocês vão executar, não vão? Não, calma, deixa eu... Deixa eu excluir esse E extrair de novo Que se não, não vai pedir key Aqui, ó Beleza, executa Como administrador Ah, vou esperar um pouquinho porque o best demora a capturar quando é CMD Tá pedindo uma key, beleza? Vocês vão fazer minimizar aqui E vão nesse daqui E vão pegar a key dos 64 bits Vão copiar Vão voltar lá Cadê? Aqui, ó E vão jogar Vai dar 1 e vai fechar Beleza, fechou O que vocês vão fazer? Vocês vão plugar de novo o celular no USB Conectou Vão aparecer um negócio no seu celular Você aperta sim O que vocês vão fazer? Vão atualizar aqui E vão executar mais uma vez Como administrador E já vai conhecer seu celular E já vai aparecer na tela, beleza? É isso aí, galera Com a qualidade ótima demais Olha a qualidade que tá executando Tá executando em 1080p, galera Pra fazer uma live Ou jogando, doido É uma delícia, velho É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Deu trabalho Porque eu fui lá no foro de morro demais Eu achar que eu lasquei É isso aí Tamo junto É nóis Tchau